Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente veio comer na padaria mais famosa aqui de São Paulo A padaria Bela Paulista que fica pertinho aqui da Avenida Paulista na esquina da... Da Luiz Coelho com a Radoclobo É isso aí, a gente veio aqui provar tudo que tem aqui na padaria, basicamente mostrar tudo pra vocês, os preços, o que a gente gosta, o que a gente não gosta Enfim, vamos fazer um tour aí geral pela padaria Padaria aqui em São Paulo é um rolê diferente da maioria das cidades do Brasil É, vocês já viram aí que tá de noite, né? Tá de noite, a gente não veio aqui na padaria comprar pão de dia, tomar café da manhã Aqui várias padarias são 24 horas, então gente, é servido de tudo aqui, desde jantar, buffet de sopa É aquele famoso feijoada às 3 horas da manhã, você também às vezes pode encontrar nas padarias por aí Então a gente vai explorar o extenso cardápio aqui da padaria, provar várias coisas junto com vocês Gente, vive lotada essa padaria aqui, inclusive tem fila, a gente vai ter que esperar pra sentar Porque quase meia noite e tem fila na padaria, só São Paulo mesmo, bora lá Sentamos aqui na mesa e o cardápio já tá aqui Gente, tem muita coisa nessa padaria, muita coisa mesmo Além das coisas de padaria, tem um buffet, onde eles servem sopas, várias coisas E o buffet também é um valor fixo pra você comer à vontade E aí tem o cardápio, o cardápio, gente, tem de tudo Tem entradas, tem os próprios cafés da manhã, tem saladas, tem opções vegetarianas e veganas Massa, risoto, prato com carnes, hambúrguer, pizza, pizza doce, sanduíches clássicos Nossa, sério, tem iogurtes também variados pra você comer com frutinhas, açaí, tabiocas Aqui é o lugar ideal pra você vir depois da balada, né? É, tem de tudo e você pode vir com a galera e cada um escolhe uma coisa pra comer totalmente diferente Além disso, tem uma opção ali inteira cheia de sorvetes pra você montar os seus sorvetes E café, né? Porque afinal é uma padaria, então tem que ter café Mas não só café, como tem drinks também Se você vir depois da balada e ainda quiser continuar comendo e bebendo Você pode pedir drinks com álcool aqui nessa padaria Falamos por experiência própria É, a gente já veio aqui depois da balada e a gente já tomou uns drinks aqui Não é barato, gente O que que não é caro aqui em São Paulo? Todos os pratos aqui são bem caros, mas são bem servidos O que que você escolheu pra você comer, amor? Um prato chamado Franca Franca É o meu prato predileto e diz que as parmejanas das padarias são muito boas É, o José pediu uma parmegiana, que o nome daqui eles chamam de Franca O nome do prato É uma parmegiana com arroz e batata Tradicional, de carne e bovina, né? E eu pedi um sanduíche pra mim que se chama Austrália Que é com pão australiano e muito barbecue Então, gente, isso é só pra começar Chegou o meu hambúrguer O hambúrguer Austrália com pãozinho australiano Que é o diferencial... E carne de conguru Não, não é carne normal Mano, é grande esse hambúrguer, hein? Meu Deus, olha isso Tá difícil de morder A menina é bruta A carne veio bem suculenta Ele vem com bastante cebola caramelizada E você sente bem o gostinho do caramelizado Deixa o hambúrguer até levemente endocicado Ó, e eu pedi um drinquezinho aqui de uísque com cereja Gente, meu, tá enjoado Deixa eu ver você experimentando seu drink Eu quero ver se é bom Será que é cereja ou chuchu? Cereja ou chuchu? É cereja Na padaria, tomando um drink Não, minha padaria, né? Lotada Lotada, né? A gente teve que esperar pra entrar Chegou o seu prato Obrigado Chegou a minha parmegiana E tá bonita Veio bastante queijo E parece que tem bastante molho aqui em volta também E o meu drink Ele é uísque com vermute Mas dá pra sentir bem mais o gosto do uísque do que do vermute Mas tá gostoso, hein? Deixa eu pegar um sal pra colocar nesta batata Pra quem não sabe A parmegiana é o meu prato predileto Então, ficou sabendo agora Eu sou muito crítico com relação à parmegiana Vou dar uma nota pra essa aqui Olha Uma coisa que eu já vi aqui É que o empanamento tá crocante Olha Até que tá rosinha por dentro Tem o molho de tomate Que eu gosto de bastante molho de tomate Deixa eu ver se tá crocante mesmo ou não Hum O molho da parmegiana é bem saboroso, hein? Foi a primeira coisa que eu notei O empanamento tá bem feitinho Bem colado na carne Isso quer dizer que eles esperam o selamento pra fritar Eles não selam na hora e já frita Senão descola Esse é o segredo da parmegiana O molho bem gostoso O queijo bem gostoso Eles colocam um queijinho parmesão por cima também Parmegiana aí das padarias de São Paulo Me surpreendeu E olha Como é bem bem servido, né? Bem grande o prato Eu só não entendi porque é que vem um bife só, né? É parmegiana, gente? Aqui vem dois Aqui é em parmegiana Tem um em Em parmegiana É bom assim quando explica, né? Daí dá mais graça 71 reais A melhor parmegiana que eu já comi no Brasil Foi lá em Bonito Que ela parmegiana tava sensacional Essa é a melhor parmegiana que eu já comi em São Paulo Que eu já comi em outros dois lugares E essa é a parmegiana que tá Assim, em relação entre valor Que foi entregue pra mim É a melhor até agora Nota 10 Eu gostei do queijo Eu gostei do empanamento O molho É o que roubou a cena Eu gosto muito do molho A batatinha frita tá perfeita E o arroz também E assim como a missão do José É experimentar todas as parmegianas De todos os lugares que ele vai A minha é experimentar Todos os moscomule De todos os lugares que eu vou Então numa padaria Não podia ser diferente Se eles vendem moscomule Eu vou experimentar Meu drink preferido da vida Vem com essa espuminha de gengibre por cima Que eu acho deliciosa Pra mim isso aqui é o elixir dos deuses Se você nunca experimentou um moscomule Prova Tenho certeza que você vai gostar E esse aqui tá bem gostoso E eu achei que veio uma boa quantidade Também Agora a gente veio aqui na parte Onde tem o buffet da padaria Vamos pegar algumas coisinhas de padaria Pra gente comer Já que a gente já comeu hambúrguer hiper mediana E acho que a gente vai experimentar Uma coxinha O que você acha? Eu quero coisas de padaria Já que a gente tá na padaria Sim Você vai comer uma coxinha Quanto tempo faz você não come uma coxinha? Faz muito tempo Uns dois anos né Hoje você vai comer coxinha amor Mais alguma coisa amor Aqui Tem pizza ali também Isso que é uma fatia de pizza Já que estamos na padaria Vamos pedir uma pizza Ali eles tem a fatia Que você pode pegar separado Ou se você quiser pedir uma pizza inteira Pra dividir Você pode também Sim porque eles tem forno a lenha aqui dentro Servidos de pizza e coxinha Bora lá pra nossa mesa Provar essas delícias Sentamos aqui na nossa mesa E agora vamos provar a pizza da padaria E a gente pediu aqui o sabor de bacon com requeijão Bem light Afinal estamos de dieta E pizza não é pizza se você não colocar ketchup Se você discorda Você não sabe comer pizza Nossa Deixa aí nos comentários O que você acha disso Você é do time que coloca azeite de oliva na pizza Ou é do time que coloca ketchup Tem palmito Tá recheado hein Olha Bem recheada essa pizza Não é de mexerinha não Pesada Gostosa Tem muito palmito Tem mesmo hein Uma surpresa hein Mas é uma pizzinha bem gostosa Pesada De tanto recheio que tem E o bacon bem crocante Se eu pedisse numa pizzaria Eu ficaria satisfeito E agora Será que eles são bons em fazer Coisa de padaria também? Uma padaria? Uma padaria E aí Bundinha ou cabecinha? Eu começo a comer pela pontinha Pela pontinha também Tá quente? Mostra aí a berrecheada Hum Uau Tá saindo fumaça Tá saindo fumaça Tá quentona A massa que você consegue identificar Azeite de batata Azeite de farinha Com certeza é de batata Mas Denúncia Eu acho que não é catupiry Sério? Eu acho que não Não tem cor de catupiry E não tem gosto de catupiry Não tem cor de catupiry né Não Não tem mesmo Pode ser requeijão Mas catupiry eu acho que não é Tá longe de ser a coxinha mais gostosa que eu já comi Sério? Mas com certeza é a mais cara É com certeza é a mais cara Eles arrasam mais nos pratos do que nos salgados Agora não podia faltar uns docinhos né A sobremesa aí de tudo que a gente comeu Agora a gente precisa comer uns docinhos pra finalizar Essa janta maravilhosa na padaria Gente padaria aqui em São Paulo Pra quem não conhece é outro rolê né É outro rolê Não é que nem padaria tipo Que nem a gente morava em Foz do Iguaçu Lá a padaria era só pra você tomar café da manhã e comprar pão Lá a padaria bombava 7 da manhã É Meia noite tá cheio bombando E vai 2, 3 É 24 horas a padaria e 100% do tempo bombando Então ó Aqui tem vários tipos de docinhos diferentes Tem isso aqui com uma tortinha de morango Ali também tem uns doces grandes Doces, doces, bolos E não são muito caros Essa torta aqui tá R$39,90 A torta grande que é caro são os docinhos pequenos Esses sim são caros Os bolos também não são um preço muito alto Você encontra bolo de R$70, R$80 E aqui tem pudim pequenininho que eu amo Acho que eu vou pegar um pra experimentar daqui Que eu nunca comi E pra esse lado de cá vem pra cá Tem também ó Brigadeiro, brigadeiro belga Brigadeiro belga ao leite Brigadeiro belga de amêndoa De pistache Esse de pistache eu já comi é maravilhoso E aqui tem docinhos de festa também E carolina Vários tipos de carolina diferentes É uma ala inteira aqui Uma seção inteira só de doces Vários tipos pra você escolher Eu escolhi um donut Um donut e essa tortinha também Você vai querer? Vou querer essa tortinha aqui ó De morango Eu sou fã de coisa de morango Pra você, você já escolheu? Eu tô pensando em pegar um pudim Eu amo pudim Quero ver se o daqui é bom Pra segundo round de bebida A gente pediu uma coca zero pra Ana E como a gente tá na padaria Uma cerveja E aí, prove seu pudim Tá gelada essa coca aí, né? É Ah, mas veio aqui ó Só que eu precisava de gelo Que ela tá quente essa coca Como diria Michel Maier Vamos pro pudim Vamos pro pudim Vamos pro pudim É aquele pudim mais firme Não tem furinho no meio Bom? Nossa, muito bom Muito bom o experimento Não gostei muito não Não gostou? Eu não gosto nunca de pudim muito firme Esse tá muito firme Uma consistência de que parece que é leite condensado denso Puro Puro Tá super docinho Bem denso mesmo Bem cremoso Sem furinho no meio Aquele pudim que é mais porredão mesmo Não é molenga não Mas eu gostei Porque eu amo pudim Saúde Pra quem não comia nada nos vídeos agora todo de cerveja Ó, eu não sei o que é isso aqui Mas como tinha morango Eu resolvi pedir Porque eu adoro Isso aqui parece muito Ô louco Tá super consistente Parece um mousse Parece um mousse Mas também tem muito cara de leite condensado Eu quero provar isso aqui Olha por dentro Olha Não tem como ser ruim isso aí Ah, impossível Isso sim É leite condensado puro Não é até o pudim que é leite condensado puro não O negócio é doce, irmão Sensacional Parece aquela sobremesa que faz Natal pra mim Que é de morango com leite condensado Mas esse leite condensado aqui Ele tá super consistente Mas não é leite condensado puro Porque ele não tá doce extremo do leite condensado E tem um moranguinho E tem um pãozinho aqui dentro Fez uma combinação super gostosa É tipo um pavê isso aí É Tem o pãozinho Tem o morango Tem o creme Aprovado, hein Tem que ser, né Porque os doces aqui Tem o menor custo-benefício Os docinhos aqui são carbo Eu pedi aqui um sonho Mas a moça falou que não é sonho É donut É dream É dream É donut E eu pedi de doce de leite Olha, vem com a surquinha em volta É porque a gente não tá numa padrão A gente tá numa bakery Caraca, quanto doce de leite, hein Tá, isso aqui não é um donut Isso aqui é um sonho E tá tão gostoso quanto você se lembrar Porque parece que você não come sonho, né Uma delícia Sensacional Melhor do que o de morango ou não? Eu sou suspeito pra falar que eu amo sobremesa de morango Mas esse aqui tá parecendo um sonho que eu ia fazer na infância Tá muito bom Ó, agora pra pagar a conta a gente vem aqui e aproxima a comanda Vamos passar as duas comandas com tudo que a gente consumiu Total 343 reais Não, tá viciado, né Cartão de crédito Mano, você lembra quanto que deu da última vez? Quanto? 343 Meu Deus Exatamente a mesma coisa Aham Incrível Então, vamos lá Quanto foi cada coisa O donut de doce de leite foi 9 reais A Coca-Cola Meu Deus, a Coca-Cola é caríssima É 12 reais a Coca-Cola aqui A lata? A lata Cara, nunca mais tomo Coca-Cola A coxinha de frango com catupiry, 15 reais A fatia de pizza, 15 reais A torta de frango, a fatia que eu comi, 20 reais A cerveja do José, 28 reais Os docinhos, 17,50 cada um O moscomulho que eu tomei, 40 reais O drink que o José tomou, 44 reais O lanche de pão australiano, 54 reais E a parmediana, 71 reais Valor total, 343 reais E eles não cobram taxa de serviço O que vocês acharam, gente, do valor das coisas aqui da padaria? Um absurdo, né? Caro Muito caro O que eu achei mais caro foi a Coca Porque não tem explicação pra ser 12 reais A cerveja, porra, 28 na cerveja É, bem caro Ah, tipo, a fatia de pizza tá ok ser 15 reais O donut tá ok A coxinha tá preço de aeroporto É, os docinhos são muito caros 17,50 aquele pudimzinho e aquele doce de morango E, na verdade, né? O que que não é caro aqui em São Paulo, né? Comenta aqui embaixo o que que você achou dos preços da padaria mais famosa aqui de São Paulo Que vive lotada Porque fica próximo aqui da Avenida Paulista Que é a principal avenida aqui de São Paulo Então, ela bomba 24 horas por dia E eu quero saber se você gostou Se alguma vez na sua vida você já gastou esse valor numa padaria 343 reais dava pra armar uma festa de criança lá em Foz Dava, dava mesmo Dava pra comprar aqueles combos de bolo, docinho, salgadinho e os balões ainda E coca e cerveja e todo mundo sai louco, hein? É, realmente é muito caro mesmo Por isso que a gente não vem com muita frequência aqui Desde que a gente se mudou pra cá, a gente só veio duas vezes pelos preços A gente gosta, é gostoso aqui, vale a pena As coisas são gostosas, só que são muito caras Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo Se inscreve aqui no canal se ainda não estiver inscrito Deixa seu like Um beijão e até o próximo vídeo Tchau!